Olá, muito boa noite pra todo mundo. Transportando uma garrotada de pouca era da Fazenda da Ramada pro Retiro da Primavera, a comitiva tá precisada de fazer parada nesta freguesia. E aproveitando a ocasião, vai convidando os companheiros e companheiras pra reunião dos boiadeiros, que começa agora com a apresentação da prosa abrindeira do dia. Seria maravilhoso se, no serviço com mestiço, todo dia fosse lucroso. Mas tem vez que o trem pega um caminho enganoso e fica difícil pro amigo pecuarista resolver sozinho a questão que tá sendo motivo da empatação, especialmente se o assunto for desempenho do gado na reprodução. Pois foi pra atender a esta precisão que a gente criou um espaço e deixou reservado um pedaço desta lida noticiarista pra fazer a apresentação da nossa coluna Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá do município de Carlos Chagas, nas Minas Gerais, mandada pelo pecuarista Maurício Batista. Ele faz cria, recria e engorda em sistema semi-intensivo, caprichando aí no trato no período final, né, pra abater os animais com 22 arrobas. O gado da fazenda é cruzado de Nelore com Angus, sendo que as fêmeas F1 são aproveitadas como matrizes. Pois nesta última temporada, o Maurício usou genética Black Cimental numa parte das suas vacas Nelore e tá querendo saber duas coisas. A primeira é o que se pode esperar desses animais que tão pra nascer. E a segunda é qual a raça mais indicada pra emprenhar as fêmeas deste cruzamento. Pois então eu passo pro Zadra a vez de falar e convido todo mundo pra escutar o que é que ele tem pra contar. Olá, amigos do DBO na TV. Bem, Maurício, o que a gente pode esperar de um Black Cimental, de um cruzamento com o Black Cimental em relação ao Angus? O Black Cimental, antes de tudo, pra esclarecer a quem está nos assistindo, ele é 1,16 avos de Angus, 1,8 sangue de sangue de Angus e o restante de Cimental. Mas os americanos conseguiram fixar a coloração preta e o caráter mocho. Então ele ficou praticamente um Angus, só que de maior porte, com mais musculosidade, com mais rendimento de carcaça. Sendo assim, o que a gente pode esperar quando a gente vai engordar um animal? No seu caso, você cria, recria, engorda os F1, a gente espera animais com peso final maior, no seu caso. Se você abate animais com 22 arrobas inteiros, você pode esperar que eles estejam terminados em torno de 2 arrobas a mais ou 3 arrobas a mais. Ou você, então, pode intensificar logo após a desmama a sua recria, que você vai ter uma recria engorda. Vamos dizer assim, seria um recria engorda, né? Ou fazer um super precoce. Se você caprichar mais, você pode fazer esse animal com 18 meses, até 20, 21, até 22 arrobas. Então você vai abater mais cedo, se você caprichar na nutrição mais cedo. Porque ele é um animal de maior porte, ele tem uma curva de crescimento que é mais longa, até ele atingir o acabamento desejado, ok? Em relação a FEMF1, a FEMF1 Angus Blacks Mental Zebu, né? Ela é, comparativamente a Angus, um pouco mais tardia. Mas a gente tem já experiência com esse gado, essas matrizes, e elas entram no cio com 16 a 18 meses. Elas têm mais peso, elas vão entrar no cio com 320, 330 quilos. Mas são muito boas. Se você quiser tirar uma ou duas crias, você vai abatê-las com muito peso. Isso é muito interessante, mais pesadas do que as Angus. Porque, como eu falei, ela tem uma curva de crescimento mais longa, e elas crescem mais antes de depositar gordura na sua carcaça. Qual raça usar sobre as FEMF1 Blacks Mental? Eu recomendo que você use, se você quiser fazer um animal mais precoce, com heterose máxima, você pode usar o Cenepol ou o Bonsmara. Se você quiser fazer um animal maior, com pelo zero, pode usar o Caracu. Nesses três casos, você está gerando heterose máxima. Se você quiser usar o Bimestiço, também é muito boa opção. Mesmo o Brangos, quanto o Brafor. Lembre-se que Brangos, o Brafor e o Bonsmara, eles têm um pelinho, não é pelo zero, nesse Tricross, feito com a sua meio sangue Blacks Mental, ou meio sangue Angus. Portanto, eles necessitam, você necessita caprichar na recria, como você já o faz muito bem aí, Maurício. Então, primeira opção para as FEMF1, Bonsmara, Cenepol ou Caracu, se você quiser fazer um animal de grande porte. E aí, Brangos, Brafor, vai muito bem também nesse gado. Espero ter respondido a sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo! Tá certo então, mas antes de mudar de assunto, e aproveitando que a gente falou aqui de Carlos Chagas, lá no Vale do Mucuri, nas Minas Gerais, o Zadra está lembrando que esta é a cidade do Dr. Armando Leal do Norte, um dos maiores especialistas do Brasil em genética e reprodução, a quem a gente faz questão de mandar um baita abraço. Do nosso embornal de novidades, até agora a gente tirou só menos da metade dos casos que por nós foram apurados e separados para serem contados. Mas, sendo necessidade e precisão da televisão de fazer um intervalo para mostrar os comerciais que sustentam a sua produção, a gente faz aqui uma parada ligeira e recomeça em instantes esta nossa função novidadeira. Aguarde! O fazendeiro brasileiro que ganha vida na lida de criar, engordar e vender gado aprende desde cedo que para ter sucesso na atividade, o vivente precisa se segurar firme no arreio e não ter medo dos enleios e demorteios do mercado, que está sempre sujeito a ventos e tempestades, né? Mas tem algumas horas em que a realidade exagera na dificuldade, como foi agora no 2022, recém-terminado, e aí só quem está muito bem preparado e bem acompanhado vai poder enfrentar a situação sem perder o prumo, nem deixar o carretão sair do rumo. Pois então, atravessar essa quadra dificultosa foi menos complicado para o companheiro boiadeiro que teve a ajuda preciosa da ACNB, a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a entidade representante da principal raça da pecuária do país, com nada menos que 80% do rebanho nacional. E para fazer um balanço do caso que foi acontecido no ano recentemente vencido e do que está sendo planejado para este que acaba de ser começado, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista André Locatelli, gerente executivo da ACNB, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, aqui mesmo da capital paulista. Boa noite, André. Muito obrigado pela sua presença. É uma grande satisfação receber mais uma vez a sua visita aqui no nosso Arranchamento Eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Fazia tempo que a gente não projeava, né? Boa noite, Sidney. Prazer estar aqui falando contigo. Um feliz 2023, a primeira vez que nós estamos nos falando aqui, ainda que à distância. Mas um grande prazer estar aqui junto contigo e com todos os telespectadores do seu programa. O prazer é nosso. André, qual foi o saldo que ficou do 2022 para o criador de Nelore do Brasil, hein? Sidney, foi um ano, como você muito bem introduziu aí, um ano bastante apertado, né? Nós temos aí, a gente vem ano a ano tendo uma elevação do custo de produção e esse ano de 2022 foi nesse sentido e para quem ainda tinha uma expectativa de preços melhores, de preços um pouco mais elevados no caso do boi gordo, no caso do bezerro, isso ficou bem aquém do que se esperava e foi um ano difícil, um ano bastante justo, né? Como você bem mencionou também, cada vez mais é necessário ter um controle, um planejamento, uma estruturação do negócio para se manter na atividade, principalmente tendo o resultado dentro da atividade. Então, cada vez mais é importante investir em tecnologia, em gestão, em processo para que se tenha o resultado esperado dentro da atividade, né? André, nessas horas de aperto geral no mercado, né? Qual que é a principal preocupação da ACNB em relação aos seus pecuaristas associados? Ô Sidney, sempre é importante a gente lembrar que a pecuária de corte, ela é uma atividade de ciclo relativamente longo, né? Óbvio que com o melhoramento genético, com a intensificação do negócio, esse ciclo tem cada vez encurtado mais, mas é característico que ainda é uma atividade de ciclo médio a longo. Então, é muito importante que se mantenha essa visão de médio-longo prazo, né? Porque à medida que você tem uma dificuldade, a tendência é você buscar formas de reduzir custo, de ajustar a produção, e isso, sem dúvida nenhuma, deve ser feito, mas é muito importante ponderar sobre quais pontos serão feitos esses ajustes pra que isso não traga consequências futuras que possam ser danosas, que possam ser piores em termos de resultados futuros, né? Então, é muito importante que, mesmo num ambiente de maior ajuste, de maior aperto, que se continue investindo, se continue, pelo menos, mantendo as ações de melhoria genética, de melhoria da eficiência produtiva, porque é isso que traz a sustentabilidade dentro do negócio, né? O mercado não está na mão do produtor, o mercado dita as regras de preço, etc e tal, mas o que está na mão do produtor, a gestão, a produção, isso ele tem que estar sempre atento, controlando custos, mas sempre com a visão de médio prazo pra que esses ajustes não tragam resultados piores no futuro, né? Pois é, em cima disso que você está falando, né, André? Com custos de produção em alturas estratosféricas, como foi no ano passado, e até esse ano também está sendo assim, né? Vale a pena pro pecuarista investir em programas de qualidade da carne? Ô, Sidney, olha, é fato que dentro da associação nós temos um trabalho histórico de incentivo e de melhoria da qualidade de carne, e isso, sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande. Agora, é importante também a gente analisar ponto a ponto, momento a momento. Neste momento, o que a gente vê em termos de remuneração de mercado, hoje, vamos falar, quando a gente pensa em boi gordo, tá? Vamos pensar só no segmento de terminação. Na terminação, no boi gordo, hoje o produto mais valorizado é o chamado boi china, né? Que se traduzirmos isso, nós estamos falando de um boi jovem. Então, é importante a gente discriminar ou a gente traduzir o que que é qualidade, né? Quando a gente pensa num boi jovem, que no caso atende, por exemplo, o mercado china, atende esse mercado de melhor remuneração, nós estamos falando de qualidade. Então, nesse sentido, vale a pena, sim, investir em qualificação na redução de idade de abate desses animais. A qualidade, no que diz respeito a produtos para linha agril, cortes especiais, que são produtos que demandam mais gordura de acabamento, por exemplo, aí já é uma questão mais específica, que vale a pena investir somente se o produtor tiver um canal de escoamento que remunere, efetivamente, esse aspecto. Então, qualidade é um termo muito amplo, mas se a gente pensar no primeiro ponto da qualidade, no meu ponto de vista, que é, por exemplo, um animal mais jovem, sem dúvida nenhuma, vale a pena investir nessa qualificação que hoje, por exemplo, o boi china remunera, é o que melhor remunera no mercado, os animais mais jovens, né? Muito bom. André, bom, a gente vai acompanhar ao longo do ano essa situação de custo, preço de arroba, uso de tecnologia, né? E vamos deixar já combinado aqui da gente chamar você mais algumas vezes aí para ajudar a gente a entender aí e orientar o pecuarista, o produtor e criador de Nelore para a gente se guiar nesse mercado, né? Obrigado pela participação, viu, André? Um abração em toda a turma boa da CNB aí, a gente está com saudade de todo mundo, e um abração para você, até a próxima. Prazer participar contigo, sempre será uma alegria estar junto, contribuindo aqui, trocando informações aqui no DBO na TV. Um grande abraço, Cid. Obrigado, abraço para você. O canal Terra Viva transmite no dia 27 de janeiro o ABQM Awards, a mais importante premiação do cavalo quarto de milha ao longo do ano, seguindo aí uma tradição que já está completando 14 anos. Além da festa da entrega dos prêmios no dia 27, a partir das 8h30 da noite, a gente também vai mostrar várias entrevistas ao longo da nossa programação e ainda uma série de edições especiais do Tater Sal, já a partir da próxima na segunda-feira, dia 23. Não perca. Tendo cruzado já o Ribeirão do Afogado e atravessado o Varjão na Fazenda do Taboado, está sendo recomendado pelo senhor patrão da comitiva de se fazer aqui um intervalo ligeiro para não deixar cansados nem cavalos nem cabaleiros. Mas já fica o companheiro e a companheira avisados de que quando o serviço for retomado, o assunto que está apartado para ser tratado aqui é o caso que foi passado com o mercado do boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete avisadeira. Com o trabalhador brasileiro cada vez mais sem dinheiro, o frigorífico está com programação folgada e a câmara fria lotada de mercadoria. E o dono está aproveitando a ocasião para empurrar a nossa Praça Boiadeira na descida da Ribanceira. O Terra Viva DBL na TV volta num instante só. Aguarde. Com o mercado ficando cada dia mais brigado, os companheiros e companheiras fazendeiros que já têm algum gado chegado no ponto de ser comercializado, não podem de jeito nenhum entrar numa negociação sem estar muito bem armado de informação. E para não deixar ninguém desassistido nessa hora de precisão, a gente faz agora a recitação da situação verdadeira do boi gordo e da sua cotação. O companheiro boiadeiro que já andou um pouco mais nos trieiros da vida tem bem conhecimento do procedimento do tempo que está sempre querendo contrariar a precisão de quem está enfronhado na lida de gado, né? Em horas como esta de agora, por exemplo, quando o vivente está precisando que ele seja ligeiro para ver se o consumidor brasileiro volta logo para o mercado, ele se demora como criança brincando sem compromisso e com isso vai matando a esperança da amiga fazendeira de ver uma mudança na nossa praça boiadeira com o carretão pegando outra vez a direção da subida na ribanceira. Mas em vez disso, o que tem para ser contado é que o vento continua batendo do mesmo lado e como tem sido falado aqui de assim e outro também, o trabalhador brasileiro ainda está alongado do Balcão do Açougue por motivo de grave carestia de dinheiro com a carteira até areada de tão vazia. Aí, sendo sabedor desta situação, o comprador de boiada passou esses últimos dias anunciando o fim do mundo e correndo o trecho com o facão derristador de preço na mão, dando demonstração de valentia e fazendo a relia com o valor da nossa mercadoria. Conforme também já é da sabedência geral, além da inapetência da população e do sumiço da freguesia no comércio varejista, o setor atacadista tem atualmente grandes estoques de carne na câmara fria. Ao mesmo tempo, o frigorífico está trabalhando com uma programação relativamente folgada, que em alguns casos já está fechada até o começo do mês que vem. A explicação é que, mesmo não tendo enchente de gado terminado na praça, a indústria continua comprando muito boi a termo e garantindo, assim, o seu abastecimento do mesmo jeito que ela já tinha feito no final do ano passado com gado do confinamento. Mas também é verdade verdadeira mesmo que, nas principais regiões de comercialização de animais do país, tem muito pecuarista que ainda está retirado da negociação. Uns porque estão esticando o seu período de descanso e outros porque, estando insatisfeitos com o preço, resolveram segurar a boiada na invernada e esperar para ver se, com o avançamento do calendário, a situação pode melhorar. De qualquer maneira, tendo perfeito conhecimento do funcionamento do ciclo pecuário, o caso é de prestar muita atenção e pisar leve no chão para não arriscar de dar um passo errado no mercado. Por outro lado, o setor exportador, que andava meio desanimado por conta principalmente da pressão baixista da China, já tem novamente motivo para ficar otimista. O caso é que a Indonésia, que é um grande consumidor de carne bovina, autorizou os embarques de mais 11 frigoríficos brasileiros, isso na mesma hora em que uma grande indústria que estava suspensa pelo governo chinês foi liberada para retomar as vendas para o gigante lá do Oriente Distante. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e em todas a rouba afundou no despenhadeiro. No Triângulo Mineiro, o boi caiu para R$ 253,00 e a vaca para R$ 243,50, a prazo e livre do fundo rural. No sul das Minas Gerais, a fêmea voltou para R$ 251,00. No sul do Goiás, o macho sai agora a R$ 256,00. No noroeste do Paraná, o boi piorou para R$ 266,00. No norte de Mato Grosso e também no sudoeste do estado, o macho foi derrubado para R$ 241,50. Em Redenção do Pará, o boi escorregou para R$ 236,50 e a vaca para R$ 231,50. No sul do Tocantins, o macho já não vale mais do que R$ 254,00. No norte do estado, o boi desandou para R$ 241,50. No sudeste da Rondônia, o macho está por no máximo R$ 233,50. No Espírito Santo, o boi se largou para R$ 251,00. No Rio de Janeiro, o preço novo do macho é R$ 264,00. E nas Alagoas, o boi custa só R$ 287,50 e a vaca só R$ 278,00. Depois de tantos anos vividos, eu ainda guardo medos escondidos. O desconhecido me assusta a alma e assalta meu coração que desacalma, bate fora do compasso e me desacerta o passo. Perdido na escuridão do desamor, me afundo no mais profundo pavor, me vejo sozinho em dez horas, longe de auroras que possam iluminar o meu caminho e paro. para esperar a barra clara que alumia o dia que é só quem irá me resgatar desse eito de sofrimento e aliviar no meu peito a dor deste padecimento. Estas prosinhas rimadas que são recitadas todo dia aqui no fechamento da nossa função foram feitas na intenção de anunciar para todo mundo que a gente tem o maior orgulho de ser filho do sertão. Aí, como tem muita gente com esse mesmo sentimento por esse imenso chão do sertão brasileiro, o povo foi gostando, a gente foi ajuntando tudo e organizando e hoje estas trovinhas roceiras estão rodando o país inteiro publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo e amiga ainda não leram e quiserem saber como fazer para adquirir qualquer um dos volumes ou logo a coleção inteira que custa menos do que duas sacas de milho no preço atual, é só ligar aqui no meu telefone pessoal que é o 11-98224-1807 repetindo 11-98224-1807 ou mandar um e-mail para sidneymasquio arroba ual.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E dando assim por encerrada mais uma função, a comitiva já vai ajuntando a tropa para fazer a retirada e ganhar de novo as largas do sertão, mas na despedida já deixa decidida e prometida a volta do Terra Viva de Belna TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.